O repórter Bruno Pinheiro se encontra em Brasília. O presidente Lula passa por uma cirurgia no quadril. E o Bruno Pinheiro está aí pra entrar. O presidente está internado no Hospital Sírio-Libanês. O repórter Bruno Pinheiro, não é Bruno? Traz as informações. Boa tarde, Bruno. Como anda a cirurgia? Ela continua. Como está o estado de saúde do nosso presidente Lula? Ainda não encerrou. Ótima semana que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Esta cirurgia iniciou, era por volta de meio-dia. Até agora não encerrou esta cirurgia. Luiz Inácio Lula da Silva estava há cerca de um ano reclamando de dores. Na verdade, de acordo com ele, lá em agosto de 2022, ele começou a sentir várias dores na época da campanha eleitoral. Ainda assim, ele fez esta campanha, se elegeu. Tinha ali algumas orientações que ele realizasse esta cirurgia logo após as eleições. Ele achou que seria necessário realizar uma série de viagens internacionais e nacionais antes da cirurgia. E agora ele está realizando, neste momento, esta cirurgia, uma anestesia geral. Inclusive, ele que chegou a reclamar que não queria uma anestesia geral, que até queria assistir esta cirurgia, na verdade, mas é um procedimento anestesia geral no quadril ao lado direito. Isso é um procedimento, não se tem um laudo específico, não foi divulgado essa informação, o que levou o Lula a ter que realizar esta cirurgia, se foi uma complicação durante a infância ou já após adulto. Na verdade, nos últimos anos, o que ocasionou ele sentir muita dor nesta região. Chegou a realizar algumas intervenções, alguns procedimentos, internações aqui na capital federal, antes de realizar esta cirurgia. E agora isso oficialmente está acontecendo. Uma segurança reforçada, ele chegou acompanhado da sua esposa Janja, era por volta de 8 horas da manhã, aqui no Hospital Sírio-Libanês, onde vai ficar internado até na terça-feira da semana que vem. Logo que receber a alta, vai retornar para a residência oficial no Alvorada, onde vai ficar cerca de um mês de home office. Ou seja, ele vai realizar reuniões na residência oficial lá no Alvorada. Reuniões que são extremamente relevantes, inclusive sobre a agenda econômica que está no Congresso Nacional e será necessário muita articulação, vários acordos. Então, é muito importante a recuperação. Neste momento, é uma cirurgia que já era esperada, cerca de duas horas e meia, duas horas e cinquenta minutos, está quase finalizando. Então, e a partir de agora, muito cuidado nesta recuperação. E logo na sequência, Lula vai retomar a sua agenda internacional. Enquanto isso, o seu vice e também os ministros vão continuar viajando de acordo com a sua assessoria. Fernando Capês, qualquer novidade, a gente volta a se falar. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Eu, como presidente Lula, também não gosto de anestesia. Quando vai algum parente meu, eu mesmo, submetendo a cirurgia, a preocupação sempre é essa questão da anestesia. Mas as informações que chegam é que a cirurgia está sendo bem sucedida. Desejamos ao presidente desta nação uma pronta recuperação, que possa continuar conduzindo os destinos do país. Claro, recebendo suas críticas, como tem que receber, os seus elogios, quando merecer. E aqui, estaremos sempre prontos para debater, dentro de fatos objetivos e concretos, as questões importantes para o país.